Gente, olha só o que eu encontrei, não tava nem reconhecendo, a nova Simonico, o novo físico, novo estilo, é porque eu conheço você de pequenininha, né, o balão mágico. E, ó, quero saber o que que despertou em você pra essa mudança de estilo de vida. Primeiro assim, eu tenho, eu tive quatro gravidez, né, então assim, cesárea, tal, enfim. E o último, né, né, engordei 25 quilos. Tive pré-eclâmpsia, super perigoso, tal, enfim, eu falei, olha, gente, eu preciso mudar isso. Eu sempre tive essa coisa de oscilar, mas nunca de ser obesa, isso nunca. Mas oscilar, tipo assim, se o que usar mais é a TV já engorda, a TV da gente maior, não sei o quê. Gente, não aguento mais ficar fazendo dieta, é tipo, só fazer dieta. Quero alguma coisa que me dê esse motivo a mais. E o meu marido é mais novo também. Então isso deu a motivada. Ele tem 28, eu tenho quase 40, né, então. Precisa se cuidar. Pois é, não é? Fala, fala, fala. Aí eu comecei a treinar e comecei... Eu sempre... Antes de ter o Rian, meu filho, a barriga toda de tanquinho e gominho. Aí eu fiquei grávida, assim, depois que eu conquistei a barriga dos sonhos. Falei, ah, se uma vez eu conquistei, eu vou conquistar de novo. Aí comecei a ir pra academia e levar muito a sério mesmo. Mudei a alimentação, mudei o estilo de vida, mudei tudo. Comecei a ver resultado. Aí, ver resultado, você não quer parar mais. Então, assim, eu tava vendo outro dia que o seu treinamento é super pesado, né? Pesado. Intenso, pesado. Treino quatro vezes por semana, mas viajando eu arrumo a academia onde eu tô, me viro, levo marmita, faço a dieta. Como a gente tava falando antes aqui, nada é de graça, não tem jeito. Se você não tiver disciplina, não adianta também você ficar treinando, ficar comendo chocolate embaixo do cobertor, ele escondido. Não vai adiantar nada, gente. Ficar se enganando, né? É. No pain, no gain, sem dor, sem ganhos, né? Agora você disse que anda aí com a sua marmitinha pra cima e pra baixo, então me fala disso. A bolsinha, essa aqui é uma delas, né? Enfim, que a gente vai lançar pra você. É uma coisa mais estilosa pra mulher e pra homem também. Mas é mais estilosa, tipo assim, a gente vai ter coisas, tipo bolsas parecidas, vamos dizer, com Louis Vuitton, coisas assim que você pode carregar e que a pessoa nem vai saber que é uma marmita, entendeu? Que é uma coisa ali. Chiquérrimo, eu quero uma pra mim. Não, quando ficar pronta eu vou te mandar, faz questão de mandar a sua, com certeza. Então essa é uma linha bem bacana, não só pra pessoal de academia, mas pra todas as mulheres e todos os homens de estilo, mesmo que hoje você leva a comida pro trabalho, a pessoa quer ter estilo de vida, às vezes não tá malhando ainda, mas ela já tem outro estilo de vida, come mais saudável, aí onde ela trabalha não tem e tal. Vai levar na nossa fit bag. Olha só, nova simoni, business e novo estilo de vida, novo físico, parabéns, viu? Continua aí se ativando e sendo o nosso exemplo. Obrigada.